E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. O que vai lá para o que é. O que é que é que é que é que é? Abanconse da aí Amém. 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 E aí 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 Obrigado. 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 Inscreva-se Tchau, tchau. 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 Eu acho que não é engraçado. Eu nesse dia eu quero ficar no dia, eu quero ficar sozinha. Como é que eu quero ficar aqui nós temos mais é mais caro, não, ontem meus caros. Eu estou tizendo quatro mais caro, eu não vi por isso assim, A CIDADE NO BRASIL 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 e aí a eu 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí E aí E aí não vai mais só falar e aí e aí e aí a Tchau, tchau. O que é que é? Aum. 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 O. Ah. É que é? Aum. E nós temos. Aum. Idioma. Aum. Aum. E aí A CIDADE NO BRASIL porque era isso a gente está lá no espelho aqui está lá no espelho aqui está aqui mas aqui está aqui está aqui eu já tenho aqui Não tem nada. Não tem nada. Não, não tem nada. Um pouco mais. Não, ok. Não, não é? Não. Não. Não, não. 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 Boa noite. O que é o que é o que é o que é? Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 Obrigado. 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 Obrigado.